Abertura 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 Ok. Boa tarde, gente. Muito obrigado por me convidar aqui hoje. Vou tentar falar em português, mas, desculpem, avanço pelos erros. Não, preparei muito bem. A slide só é em inglês, então está disponível para todo mundo. Sou cientista política, então vou pegar uma outra perspectiva da Alexis. e acho que, na verdade, eu vou mostrar um caso exemplar de como os acadêmicos não podem traduzir estudos acadêmicos para o público mais amplo com muito sucesso. Então, desculpe um avanço. Mas eu acho que o meu ponto de entrada dessa discussão é mais para entender como as pessoas interpretam a informação em geral. Porque eu acho que, pensando nesse tópico de desinformação e fake news e fake science, temos que lembrar que o mundo geral para cada pessoa no mundo é muito complexo e tem muitas fontes de informação que estão combinando a cada dia. Então, temos um processo bem estudado que a gente entende como estão processados estes dados interpretados para informar a sua opinião e as ações diárias deles. O meu ponto inicial é que existe um caminho muito longo de receber uma informação para mudar uma opinião ou mudar um comportamento. É um caminho muito longo. E, muitas vezes, nada acontece. Então, a grande maioria do tempo, a informação não muda nada. E eu acho crucial entender isso, por um lado, pela parte da informação, a verdade, uma informação que ajuda os tipos de estudos que a Alexis estava mostrando, mas também pelo lado da desinformação. A grande maioria do tempo provavelmente não tem efeito. Por vários motivos. Primeiro que as pessoas podem não compreender a informação, não entender o que está significando. Mas, mesmo o que eu entendo, pode ser que não é novo para mim. Então, a grande parte da informação que eu li diariamente não é nada, nada novo. Não precisa de uma reação. Às vezes, também, não acredito na informação. Então, não vou responder. Às vezes, não quero ouvir a informação. Sobretudo, quando vem de uma pessoa que eu não gosto. Então, é muito comum essa reação. Ah, não, eu vou desligar a televisão porque eu não quero ouvir essa fala. Então, tem várias etapas no processo que desligam essa conexão entre a transmissão de informação e o recebimento. Também, mesmo que eu receba informação, ouve e eu entenda a informação, pode ser que eu não use essa informação na forma mais direta. Pode ser que eu não entenda quem está responsável pela informação. ou do que está falando essa informação sobre a responsabilidade do governo, de um ator individual. E mesmo que eu entenda que eu não esteja responsável, pode ser que eu não me interesse. Eu vou ignorar porque não me interesse neste tópico. Não porque eu não tenho interesse neste tópico, mas porque eu tenho vários tópicos mais interessantes que são as minhas prioridades. A gente está priorizando cada dia. Também, na parte de comportamento, pode ser que... Tudo bem, eu acho que importa, mas eu não tenho responsabilidade para reagir. Ou eu não tenho responsabilidade para reagir. É muito comum na política que a gente não tem, não sabe como reclamar para o governo, para mudar alguma coisa. Também pode ser que eu não tenha uma sensação de impacto. Eu não posso mudar o mundo. Eu não tenho eficacidade para mudar o mundo. Ou, finalmente, que eu sou sozinho e eu preciso de todo mundo mudar o seu comportamento para mudar o mundo. Mas eu não tenho certeza que todo mundo vai, por exemplo, fazer um protesto comigo. Pode ser que eu vou montar um protesto hoje na rua sozinho. Não muda nada. Temos que fazer coisas juntos. Esse é um problema de ação coletiva. Então, tem várias etapas que a gente tem que passar antes de impactar, de traduzir a informação para uma mudança real. Desculpe. Não sei por que não está mexendo bem. Mas eu vou trazer alguns slides, algumas evidências para vocês sobre como as cientistas políticas aprendem sobre a informação. Então, o primeiro aqui é o meu ponto mais geral. Que muitas vezes a informação não muda o voto das pessoas, por exemplo. Então, em um estudo grande, em cinco países, seis estudos em cinco países, temos aqui os efeitos. Então, zero está aqui no meio, e cada estudo tem um efeito, que é o ponto aqui, o intervalo de confiança, a linha. E cada um desses estudos está bem perto de zero. Mesmo que em notícias boas, ou notícias negativas, pessimistas. Então, eles divulgaram vários tipos de informação, nada. Ninguém respondeu. Então, isso é um machado muito comum. É muito difícil mudar as opiniões e o comportamento das pessoas. Então, isso é crucial para levar em conta. Não é cada informação que é tão dramaticamente importante. Deixe-me usar aqui, acho que é mais confiável. Também, a gente esquece rapidamente. Em um estudo aqui em Dinamarca, eles divulgaram informação sobre a queda de crime. A taxa de crime estava baixando rapidamente, mas todo mundo estava muito pessimista. Então, eles divulgaram a taxa correta. E, para esse é o grupo de tratamento que recebe informação, esse é o grupo de controle que não recebe. Então, o grupo de tratamento foi mais pessimista, mais correto, nos termos de estimar a taxa, para a primeira semana, e, possivelmente, na segunda semana. Mas, depois de duas semanas, eles esqueceram totalmente. E elas voltam para o seu viés, sua interpretação, impressão viessada sobre a taxa de crime, que foi mais elevada do que realmente foi. Então, esquecemos rapidamente. Desculpe os vários gráficos acadêmicos. Não são tão bonitos como vocês estão capazes de produzir aqui. Desculpe por isso. Eu queria usar uma evidência para ajudar em montar o meu ponto. Então, eu usei os gráficos originais. Também, às vezes, a gente diz que vamos priorizar e responder para a informação, mas, na prática, não usamos. Neste estudo aqui, aqui no Brasil, na verdade, eles divulgaram informação sobre corrupção. Então, quando foi hipotético, se houver corrupção aqui neste município, como você vai responder? Você vai julgar o governo mais negativamente? Sim. As pessoas reagem quando foi hipotético. Depois, elas diziam, mas é o seu município aqui. Ninguém respondeu. Porque, na prática, as pessoas têm várias coisas a levar em conta para avaliar o governo, para responder com o seu voto, por exemplo. Isso é um pedaço de informação. Então, a situação concreta muda completamente a interpretação e como eles usaram essa informação na prática. Aqui, uns gráficos um pouco mais complexos, mas o ponto aqui é outro estudo em Danamarca em que a fonte de informação é crucial para mudar a opinião ou o conhecimento da pessoa. Então, quando a fonte da informação sobre o desemprego, a taxa de desemprego, foi o Banco Central, muitas pessoas responderam e ajustaram a sua estimativa, que é essa linha leve aqui. Quando a informação vem de um partido político, não muda muito. Elas não acreditaram na fonte de informação, não foi incrível. Elas não tiveram confiança nessa informação. Então, isso é só para mostrar que não toda informação é igual. A fonte, a apresentação e a credibilidade da fonte afetam bastante se vai traduzir em uma mudança de entendimento e conhecimento da pessoa. Aqui é um outro estudo, um pouco difícil de ver aqui, desculpa. Um outro estudo que foi feito em Benin, África do Oeste. Eles divulgaram a informação sobre o governo atual. E o que aconteceu? Quando eles divulgaram a informação positiva, este lado esquerdo aqui, as pessoas avaliaram melhor só quando foi uma pessoa da mesma etnicidade deles, mesma raça, mesma religião. Então, quando eu estou perto, próximo dessa pessoa, eu vou acreditar na informação. Mas, quando eu sou uma pessoa de outra etnia, não muda nada. Então, eu só acredito na informação quando eu tenho um viés implícito que estou próximo a essa pessoa. Por outro lado, notícias negativas, eu não vou acreditar se é sobre uma pessoa próxima de mim. Mas, quando é sobre o meu oponente, eu vou acreditar. Então, este é um racionamento motivado. Eu só quero receber e processar essa informação quando é sobre uma pessoa que eu gosto ou não gosto. Tudo isso é para mostrar que temos um processamento complexo dos dados. Mesmo nos Estados Unidos, este gráfico aqui mostra que a interpretação do desempenho da economia depende muito se você é democrata ou republicana. depois da eleição do presidente Trump, os democratas pensaram que a economia estava priorizando. Os republicanos que estão crescendo e melhorando bastante. Então, o seu ponto de vista, a sua viés implícito afeta como você trata a mesma informação, como você interpreta a mesma informação. Mais um problema. Eu recebo uma informação aqui, neste gráfico aqui, o atraso de trens em Boston, nos Estados Unidos. Então, aqui no IHU-X, temos os atrasos. E a aprovação do governo no IHU-Y. Em geral, não tem relacionamento nenhum. Não tem relação. Mas atrasos, não tem uma resposta para reclamar ou culpar o governo. porque elas não estão atribuindo o problema para o órgão responsável. Tem uma falta de atribuição. Então, a informação em si não ajuda nada. Tem que ser ligado com um ator responsável ou uma resposta viável para tornar útil para a pessoa que está recebendo a informação. Mas, quando eles informaram quem estava responsável, elas responderam minimizando a sua aprovação quando tem atrasos. todas essas complexidades permitem efeitos complexos e inesperados quando divulgamos a informação no mundo real. Por exemplo, aqui há um outro estudo feito no Brasil com a pontuação o IDEB, a pontuação IDEB das escolas. Elas divulgaram se o seu município fez bem no IDEB. Quando fez bem, as pessoas reagem como um julgamento negativo sobre o governo. mesmo que a informação foi muito positiva. Parece estranho, difícil de explicar. O que estava acontecendo foi que as pessoas recebem essa notícia. Ah, então as escolas estão andando bem. Mas isso significa que o dinheiro não foi investido em saúde ou na infraestrutura. Tem um trade-off aqui, uma alternativa que não foi feita. Eu prefiro essa alternativa. Então, uma informação tão simples passou por uma interpretação, uma avaliação muito complexa e mudou a reação esperada. Então, se não entendemos o contexto político, vamos nos enganar no efeito desta informação. O exemplo mais extremo disso é quando tentamos diversificar as fontes de informação das pessoas. Então, neste estudo aqui foi um experimento controlado, basicamente, em que eles pagaram pessoas para seguir uma conta de Twitter do lado político oposto deles. Então, os democratas têm que seguir uma conta de republicanos e o inverso. O que aconteceu? Esperamos que essa diversificação e encontrem com uma pessoa diferente de você vai se aproximando e moderar as suas opiniões. Não. As pessoas tornaram mais radicais. Então, os conservadores tornaram mais republicanos. E os democratas, os mais democratas. Elas voltaram, tínhamos uma reação, o que se chama um backfire. Tínhamos um efeito respirado, mas o efeito real foi o oposto. Ele fez um backfire. as pessoas se radicalizaram. Então, o efeito de informação é muito complexo. Também, a informação é contestada. Neste exemplo aqui, um mong distribuiu informação sobre os deputados na Uganda para tentar melhorar o desempenho deles. Tipo, quantas vezes ele foi para o parlamento, tudo isso. O efeito de divulgar essa informação gerou várias respostas no mundo. Sobretudo, os políticos lutaram para responder e dizer não, essa informação está errada. Não, a fonte disso, qual é a fonte dessa informação? É um estrangeiro que está produzindo isso. Então, não é válido, não é crivo. Então, a informação é sempre contestada, é sempre parte do jogo político. Isso pode ser chato, mas temos que reconhecer que vai acontecer e entender que seria filtrado por esse debate, essa contestação, mais ampla. Eu vou pular isso, desculpa, gente, estou falando demais. Ok. Mas, boas notícias, às vezes, a informação tem um efeito forte. E acho que é importante para nós entendermos quais as circunstâncias. Mas, aqui, só para mostrar, esse é um outro estudo brasileiro que mostrou que, sabe, esses auditores do controlador-geral da União, eles fizeram nos municípios, aleatoriamente, cada ano, eles mostraram que, quando está divulgado, um pouco antes da eleição, os resultados, tem uma taxa de reeleição menor para os prefectos. Ou seja, quando as pessoas sabem que tem corrupção, elas votam contra o prefeito atual, que é um efeito de accountability, de responsabilização. Essa é a linha declinante aqui. Isso é uma coisa positiva. quando não estamos simplesmente falando de um pedaço de informação, mas um conjunto de informação de uma fonte incrível, num contexto bem explicado, é possível mudar o comportamento e os entendimentos das pessoas. Acho importante deixar claro também que o papel da mídia local, mesmo num contexto de internet e tudo online, é muito forte e muito importante. Isso foi um estudo de Gary King sobre o Facebook. E eles fizeram um experimento, aleatoriamente saíram alguns artigos em jornais locais e mediam o efeito sobre as postagens de Facebook sobre o mesmo tópico. Então, aqui, você pode ver que no primeiro dia foram 5 mil mais postagens por causa destes artigos. Ou seja, que notícias locais geraram uma participação, um debate político sobre o tópico, que é crucial para a democracia. Então, ainda temos esperança, temos possibilidades para gerar um debate mais profundo. Mas, claro, que a mídia pode ser viessada também. Entendendo os dois lados, o papel público da mídia para estimular debate e o potencial para viés é uma tarefa difícil mais importante. Aqui, no ano 2000, o Fox News, famoso nos Estados Unidos, um canel da direta mais conservador, não foi presente no país inteiro, só foi em alguns municípios, em alguns lugares. Então, medindo a entrada de Fox News, é possível dizer quanto afetou o voto das pessoas. E é verdade que aumentou o voto dos republicanos, acho que 0,4% ou 0,7%. Então, tem um efeito de viés da mídia também. Isso é só tudo para dizer, tudo para mostrar que tem vários elementos contextuais desses sistemas de informação que afetam como as pessoas interpretam, entendem e reagem à informação. E, entendendo como este contexto, na verdade, um contexto político, é necessário para entender o efeito da informação que vocês estavam divulgando. Cada pedaço de informação pode não ter muito efeito, mas, agregado e entendendo a credibilidade da fonte, o contexto em que essa informação está processada e a história da pessoa, nós podemos entender melhor como cada informação ou desinformação tem um efeito positivo ou negativo. Mas, não é fácil, eu entendo que tem muitas complexidades aqui, nada que é a palavra final sobre o tópico, mas, espero que ajude para encorajar vocês, não simplesmente pensem no conteúdo da informação, se é verdade ou não, mas, lembrar que, mesmo que seja verdade, pode ter efeitos negativos, o backfire por exemplo. E, mesmo que seja desinformação, pode mudar nada. temos que entender e compreender o contexto e como estão interpretados os dados para prever um efeito positivo ou negativo esperado para a democracia. Muito obrigado. Obrigado.